Número Ricardo Marostado, chamando a estação do Santa Maria, Sôvio. A estação está na Avenida 30, Sôvio. Liberada, linha 48, Vila Marostado, vindo no canteiro. Como é que está a estação? A gente está vendo. A gente vai partir ela, fazer primeiro o do areneiro em direção ao viajou. Fala, Zé Dúlio. A gente está viajando, vamos ver o câmbio de história. Fala, Zé Dúlio, Zé Dúlio, Zé Dúlio, vindo no canteiro. A gente está viajando, a porta é descentrada, pode sair do sol. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí vem o caldão. Vamos virar o pedestal lá Vamos virar o outro também